O que você fez comigo Eu tô tentando aceitar Tudo que você me fez A partir de agora você vai pagar Eu não vou te perdoar Agora eu vou Tomar uísque, congelar, vizai Pra mulherada que eu cheguei e tô solteiro Agora eu vou Tomar uísque, congelar, vizai Pra mulherada que eu cheguei e tô solteiro Vai, vai, vai 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 Eu tô tentando esquecer O que você fez comigo É o quê? Não teve pena, não teve dó Você não teve juízo Eu tô tentando entender Eu tô tentando aceitar Tudo que você me fez Cadê as paredes? Eu não vou te perder Agora eu vou Vou tomar uísque, congelar, vizai Pra mulherada que eu cheguei e tô solteiro Agora eu vou Vou tomar uísque, congelar, vizai Cadê a energia positiva de quem tem pai deus? Vou pegar Vou tomar Vou tomar Eu não me diga a minha gravação, hein Eu cheguei e tô solteiro Agora eu vou E vou tomar Vai, vai, vai Cadê o grito das pessoas, ah Vai Vou pressa Joga pra cima, galera Vai bonita, hein Faz coraçãozinho Briga pelo caminho Quem gostou faz barulho, hein Bona de batos Cadê meu gritinho aí? Oi Ai meu Deus Desce Avis aí pra mulherada, vem Tô ouvindo o sonho, matidão O bode de cerveja Dei não ficar maluca Tô me chamando Desce Avisa aí pra mulherada Que eu acabo de enxergar Tô aqui no camarote Com o bode de cerveja Vou chegar perto de vocês aqui, vem Tô me chamando Desce Agora eu sou Eu sou Boquinha de açúcar Tô beijando as minas Azulite e Dondibá Parece comemorar Boquinha de açúcar Que acabo de enxergar Agora eu sou Eu sou Boquinha de açúcar Tô beijando as minas Elas Fica maluca Azulite e Dondibá Pra elas comemorar Boquinha de açúcar Que acabo de enxergar Joga pra cima Joga pra cima Tá bonito Desce comemorar Desce comemorar Bora mais uma Menina putaria na sala Na sala Vem Na sala Pega o donadinho e se pegue na cara Na cara do papai Na casa das menina putaria Na sala Na sala Só vocês Pega o donadinho e se pegue na cara Na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar bem Tá em mim, meus amigos, com um monte de mulher E na hora que eu tô por baixo, eu aguardo Mulher por cima Ô, negócio bom Vem Aí eu fico doido e começo a tomar bem Tá em mim, meus amigos, com um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, eu aguardo Mulher por cima Ô, negócio bom Chamei o pai Na casa das menina putaria Na sala Vem Na sala Pega o donadinho e se pegue na cara Na cara Vem Ô, na casa das menina putaria Na sala Na sala Vem Na sala Pega o donadinho e se pegue na cara Na cara Cadê o gritinho das mulheres? Aê! Sucesso! Separei meu top! Ele show, menino! Vai! Opa! Valeu, tem mais sucesso! 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 Vamos cantar sucesso! Vamos chegar no meu patrão Tá ficando com o cara demais Tô lá pra esconder E o nosso voto! E o nosso voto tá aumentando Já tô te amando Eu quero só você Mas o problema é teu marido Que tá procurando O dia não estragar Eu já fiquei sabendo Que ele ia dar certo Que vai me pegar Imagina se ele soubesse Que eu passo contigo Que eu faço, faça, amor Eu te passo Tu tem laranja e chupa Você todinha e você Eu vou viver Me ЕBA A pegada do Vean Bora, vai, querido, vamos com o Robbins Vai, meu Deus LM Studios Robbins vai, sucessor 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 Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu li a pata, tá, tá, pata, sim Tava minha bênção, tá, baby Tentei demais e você não tentou O que? 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 E o céu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta de Tava bem essa palavra em mim Tô te animando e você não tentou Mesmo o sonho me mandou sumir Por que você é tão duvidoso Coração tremoso, só dá pra sair Tentei de mar e você não pensou Mesmo o sonho me mandou sumir Por que você é tão duvidoso Coração tremoso, só dá pra sair Quem chora é o quê? Quem sorria ou não chora Só me passa o tempo ruim E o céu começou agora E quem chora é a mãe Quem sorria ou não chora Só me passa o tempo ruim E o céu começou agora Puxa, xa, 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 xa Amanhã seu, pode ir embora Já tem o Uber, pode ir embora Foi um prazer, já pode ir E se der saudade, eu ligo pra ti Joga a mãozinha! Vai, 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 paredeu! Ai, beleza! Vai, vai, vai! Minha pegada é diferente! Cadê a galera da Bahia aí? E ela pensou, queria me enganar Carinha de santa, arrecadada e doar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, já fui professor Se tu quer dinheiro, então vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te pagar Quero ouvir assim! Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Canta mais alto a energia aí, vai! Amanheceu, 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 amanheceu Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E ela pensou, queria me enganar Carinha de santa, arrecadada e doar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu queria me enganar Se tu quer dinheiro, então vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te bancar Vai, amanheceu, amanheceu, amanheceu Amanheceu, 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 amanheceu Foi um prazer, mas já pode ir E se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, 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 amanheceu Eu tenho o Uber te esperando lá fora Vai, se der saudade, amanheceu, amanheceu Amanheceu, amanheceu, amanheceu Foi um prazer, já pode ir Amanheceu, amanheceu Amanheceu, amanheceu Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E a segalela no paralelo, pra pero eu gonna real Vamos ver, gente positiva Chame de santa, chame de santa com o espírito Chame de santa, chame de santa, chame de santa Cadê o gritinho da minha galera linda Sucesso aí Vem mais dos cantos Quem sabe cada comigo assim Cadê as mulheres aí? Oh, abração! Esse é o show E pode a carreira ao top Para a gente, teclas Desce comigo, vem! Amor no copo, cotovelo no barcão Um dia sem andar o wi-fi por ser de luão Até tentei não conseguir me segurar E ter vontade de saber como ela tá Cada voz que eu boto É a voz que eu tomo Eu tomo o golo e choro Eu tomo o golo e choro Minha vida parou Me cadê andou Aí eu vou ver Pé de São João me enriquecendo Carabim! É que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô Desliga logo assim vai, pai Se não eu vou morrer de amor É que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô Desliga logo assim vai, pai Se não eu vou morrer de amor Sucesso, menino! Oi! E dança! Ai! Maravilha baixista! Show, papai! Vamos lá! A gente ligasse assim vai! Minha mão no copo, com o tuve no barcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até pentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu bebo um golo e choro, eu bebo um golo e choro Minha filha parou, de cadera andou Aí eu vou bebendo o seu João enriquecendo Ah, que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ah, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Ah, que saudade do caramba que eu tô Entendeu que acabou Ah, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se não, eu vou morrer de amor Show, papai Meu patrão J. Ferreira, Produções, moral Renato da L.M. Gravações Sucesso, menino Simbora, meu parceiro, R.M. Gravações Mais um sucesso Assim vai Abraço pra galera do Itaí Paulista Marcando presença Alô, Alô, Ed, seu patrão Já tem a presença de cada um de vocês Valeu Oi, Aline Oh Vem comigo assim, vem É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Deus fica sendo forte e vai doer agora Arruma sua mala Sim Você não percebeu, mas isso criou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila Eu quero dar a sua realidade aí Como é que é? A mala é falsa, amor O quê? A mala é falsa, amor Matar minha sede de fazer Sucesso Show, menino Vem Agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma sua mala Você não percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor Eu tô fingindo E o quê? A mala é falsa, amor E o quê? A mala é falsa, amor Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor Sucesso, menino Atenção Ei, ei Eu patralizei Mais um sucesso O rei de chão tá ensaiando lutar Vem sucesso, ei Vai, chega a mãozinha Vai, 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 vai Pra ficar bonita, ei Vai, 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 vai Ei, sai galerinha O paredão ligado O caminhão de cerveja Mulher dançando, solta Garçom bater na mesa O paredão ligado O caminhão de cerveja Mulher dançando, solta Garçom bater na mesa Eu sou vaguinho Tô estourado E na minha fazenda Tem mais de um milhão de grado Eu sou vaguinho Tô estourado E na minha fazenda Tem mais de um milhão O reino de chão tá estourado, patrão Eu não Eu tô comprando é boi E o reino de chão tá estourado, patrão Eu não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi O reino de chão tá estourado Eu tô comprando é boi E o reino de chão tá estourado, gatinha Eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Cadê a galera que vem curtir o show do Paredão aí? Será que tem baiano nessa festa? A beleza, a beleza Obrigado Anderson Um paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher trazendo solta, garçom batendo a mesa Um paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher trazendo solta, garçom batendo a mesa Eu sou vagueiro, tô estourado Eu tenho mais de um milhão ligado Eu sou vagueiro, tô estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão O Renishow tá estourado, patrão Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando Eu tô comprando é boi, eu tô comprando O Renishow tá estourado, patrão Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Cadê o zagueiro? Eu não, eu tô comprando Quem defendeu o zagueiro, gritou pra nós Vai, vai, vai Bora Paredão Derrubo o olho do chá menino Mas Deus é forte Xará Xará Olha o passinho Vai Rebola, 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 rebola Mais um sucesso Com que até comigo assim Vai, vai, paredão Vai, 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 paredão Mais um sucesso, mas sim Sábado à noite quero te encontrar Mas eu não sei se você vai estar lá Mas é que eu pensei na gente namorar E o nosso amor não pode acabar Porque assim Depois que tudo terminou Eu não consigo mais nem dormir Depois que tudo terminou Eu não resisto dentro de ti Cadê o gritinho das meninas mais gostosas? Valeu, balançado, véi A rede show vai pra trás E pra cantar comigo Vem, Marzinho Sábado à noite quero te encontrar Mas eu não sei se você vai estar lá É que eu pensei na gente reatar O nosso amor não vai continuar Depois que tudo terminou Eu não consigo mais nem dormir Depois que tudo acabou Eu não resisto dentro de ti Carneiro gritinho das meninas mais gostosas E aí Um beijo pra galera de São Paulo Ao vivo Fim, Marzinho Sábado à noite, Marzinho Sábado à noite Vamos lá, Sábado à noite Em nome de Tom King Vai, vai, a marca que veste os artistas Vamos que dá sucesso comigo, aê Vai, vai Balança ele Vai, 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 vai Em nome de John Don A marca que veste os artistas Esse cara bacana sou eu Ai papai, ai papai Foi difícil pra você perceber Sou um cara bacana E quando a gente, a gente se ama Então esquece logo tudo isso e vem pra cama Foi difícil pra você acreditar Sou um cara bacana Enquanto a gente briga é quem vê que se ama Então esquece logo tudo isso e vem Quero ouvir assim, vai Amor, sou esse cara que você Mais azul Mas você sabe que sou fora da cama Por isso que me ama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você Sou complicado Um pouco ciumento Mas você sabe que sou fora da cama Por isso que me ama Cadê o gritinho das costas e... Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pela presença de vocês Jota Ferreira E aí galera Foi difícil pra você acreditar Sou um cara bacana Sou um cara bacana E quando a gente, a gente briga é quem vê Então esquece logo tudo isso e vem pra cama Por isso que me ama Por isso que me ama Por isso que me ama Sou esse cara que você Ai caralho Ai meu Deus Ô pressão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cadê os guerreiros aí? Ô pressão Bora, R&M Gravações Eita Ela é a sensação Ela é a sensação Ela é a sensação Aprendendo bem direitinho Fazendo a nova missão A pegada é o gigante Essa mina é demais Coloca a mão na parede Jogando o bumbum pra trás Essa mina é demais Coloca a mão na parede Jogando o bumbum pra trás Essa mina é demais Coloca a mão na parede Jogando o bumbum pra trás A maminha experiente aprenda como se faz Quica, rebola, joga a maninha pra trás Quica, rebola, joga a maninha pra trás A maminha experiente aprenda como se faz Quica, rebola, joga a maninha pra trás Quica, rebola, joga a maninha pra trás Ela é a sensação rainha do barulhão Aprendeu bem direitinho e fazer a nova missão A pegada pro gente, essa mina é demais Coloca a mão na parede jogando o bumbum pra trás Essa mina é demais Coloca a mão na parede jogando o bumbum pra trás Essa mina é demais Coloca a mão na parede jogando o bumbum pra trás Essa mina é demais Coloca a mão na parede jogando o bumbum pra trás Essa mina é demais Coloca a mão na parede jogando o bumbum pra trás Tchê, 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 caramba, tira a galera aí Tchê Tem alguém mais rapaz, que é do quê? Só meu pais, ó Joga a mãozinha, vai, paledetes Só eu e papai Tá preso entre dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Entre dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu pego só a novinha Mas não tem fresco na minha, dera, dera, bia Eu e papai Raparigueiro, raparigueiro, pai Eu e papai Baixinho, baixinho Vai, só vocês Eu e papai Raparigueiro, raparigueiro, pai Eu e papai Bora, raparigueiro, vai, pra quem forró Vai, 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 vai A marca aqui perto da ticha E patrocinando a Jojo Vai, menino do King Ai, meu Deus Será que essa mulher dá? Será que a lourinha dá? Ah, papai Oh, papai, capim do sonho Tá pra existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Tá pra existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu sou o rei da novinha Por nós no tempo é escura, pega até a galeguinha Eu e papai Raparigueiro, filho Canta mais alta aí Eu e papai Cadê a galera de São Mateus? Eu e papai Raparigueiro, filho Olha, pega fogo, cabané Eu e papai Raparigueiro, filho Raparigueiro, pai Ai, caralho Cadê o meu patrão, Zé Santana? Meu patrão Vai, vai, vai Isso aqui é torcida pra legal Joga, vozinho Vai Sucesso, sucesso Quem conhece essa? É saca da saudade Vamos ser assim, ó É assim Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra Mas eu tomo a vergonha, o quê? Você não vale a consideração Você é difícil ter o meu perdão Porque meu coração não pertence Na minha vida você não merece saber Levanta o copo Brasil, teu telefone toca Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Brasil, teu telefone toca Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre Não me atenda Cadê a galera mais bonita Isso aqui é sucesso, menino Toma isso aqui, meu trem Boa, seu sucesso Volta mais com o meu patrão Vamos beber paredetes E a galera do piseiro bom Vem assim Cruzado, sei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Eu tinha coisas pra te falar Mas eu tomava envelhecer essa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Quero ouvir Da minha vida Cadê a galera pra cantar? Vai! Mas se o teu telefone toca Lá pras três Eu não Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda Nenhuma vez Mas se o teu telefone toca Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei Eu já Levanta a mão em cima Quem vem curtir o paredão Obrigado pelo carinho Lá pras três, quatro da manhã Lá pras três, quatro da manhã Cadê esse rei? Cadê os guerreiros meninos? Quem gostou do susto Dá um gritão aí Essa lágrima é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Funk com as amigas Essa menina é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Funk com as amigas Olha o que ela faz no baile Funk com as amigas Explosiva não brinca com ela não Ela é explosiva Não mexe com ela não Olha o que ela faz no baile Quando ela mexe Quando ela mexe Rabona no chão Quando ela mexe Rabona no chão Chão, chão, chão Vai me amar Boa, palha, palha Cadê o gritinho das minhas bolsas Solteira aí Nove e teores É especialista Olha o cara Essa lágrima é terrorista E a menina tá aí E as menina tão aí Vale o que ela faz no baile É muito explosiva Não mexe É muito explosiva Não brinca com ela não Olha o que ela faz no baile Quando ela mexe Quando ela mexe Eu sei quando ela mexe Chão, chão, chão Joga pra cima Vai, 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 paredão Vai, 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 paredão Oh, sucesso Calma, lixo Não solteira aí Deixa eu tirar a ideia Tava ficando doido Olha a mamãe Riozadeiro Tava ficando doido Olha a mamãe Eu tô solteira de mim Vai, vai, vai Assim Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu pedi tudo ao lugar Mas só que deu errado, deixa de contar Eu não sei nem minha, meus amigos, a barata Eu tava com cerveja e recebendo cachaça Quando é meu amigo, eu tô no certo Eu não sei comigo, eu não sei o que eu compara Eu não sei o que eu mudei, eu tava pequeno, tudo Olá, meu amigo, eu tô solteirinho Eu não sei o que eu mudei, eu tava pequeno, tudo Olá, meu amigo, eu tô solteiro de mim, meus amigos Eu tava pequeno, tudo Olá, meu amigo E meus amigos, eu morrer, eu tava pequeno, tudo Olá, meu amigo, eu tô solteiro de mim Eu cómo no sério de mim, meus amigos, eu tô solteiro de mim Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu vivo tudo em teu lugar Tá só que eu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos tá malada Eu tomo no cendê de eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não necessito não Meu nome chegou ficando no queim com coragem Que meus amigos eu botei, eu tava ficando doido Que meus amigos eu botei, eu tava ficando doido Que meus amigos eu botei, eu tava ficando doido Que meus amigos eu botei, eu tava ficando doido Que meus amigos eu botei, eu tava ficando doido Vai para o trão, Deus e o comando Hoje, amanhã e sempre, obrigado meu Deus Aí sim, chum, chum, chum Quem tá apaixonado aí? Olha só você, depois de me perder Olha só você, que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Olha só você, que pena Que pena Hoje é você que está sozinha Hoje sou eu E o meu coração O meu coração já tem O meu coração já tem Tá bonito Você pode fazer Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão E o que? É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Cadê o grito das mulheres aí? Hoje Hoje é você quem está sofre O amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem Um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Você jogou fora Os sonhos que sonhei Isso não se faz Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena O Patrônerinho 2, se é moral Mais um sucesso Alô, Redi Show Galera, vamos fazer música Nossa, pra vocês cantarem Vamos pegar o CD aí, vamos pegar o CD aí Vamos pegar o CD aí Obrigado de coração, beleza? Chama Vai, 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 vai Vamos cantar a música Alô, Alô Dito seu amor sou eu Vou dar pra você depois Eita, paixão que dá, menino É pra cantar aí comigo, vai Sempre quando ligo você não me atende É? Eu te mando mensagem Eu te mando mensagem, você não O celular Meu celular tá sempre desligado Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo? Eu te mando mensagem, você não me atende Eu te mando mensagem, você não me atende Me diz que o seu celular Alô, Alô Me fala que não me esqueceu Alô Canta, galera, vai Nossa, que é bonito Você é o amor Sou eu Alô, Alô Fala que não me esqueceu Alô, Alô Me diz que o seu amor Sou eu Opa, sou o que, Dabini? Quem tá apaixonado, eu grito Levanta a mão em cima aí Mais uma, nossa Sucesso apaixonado pra você Vai, beleza, meu papai Sempre quando ligo você não me atende Por que, senha? Eu te mando mensagem, você não responde Por que, sei lá Que o celular tá sempre desligado Por que? Você faz isso comigo? Mentira Mentira Essa galera vai cantar e vai com nós Vai, 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 vai Eu vou até o fim do mundo Netinho Me parem com essa covardia E a galera vai cantar Levanta a mão em cima Que tem feliz Alô 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 Cadê a galera da Láxia? Quente e aí Alô 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 Jonsera Me fala Que não me esqueceu Alô É a Bethânia Ah, papacapê Opa, São Ferrado, menino É pra encher e derramar E na bagada do ragueiro Diretamente a Bahia É, é, é E apaixonar seu coração Ei, ei, ei Quem gostou faz barulho Obrigado pelo carinho Mais um bom sucesso Cadê o grito da galera aí? Eita, sua festa Aí sim, viu Tá massa Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom na vida é ser solteiro Eu só adianto alguma coisa Procura na livre passagem Beijaram as quatro, cinco, vou Pouco aqui não tem gostei de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha cometa E esse é o meu perfeito Que você espera Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai contando a mim E vai contando a mim Se for na boca certa E esse é o meu perfeito Que você é o meu perfeito Eu era, eu era R.M. e A.D.R. Gravações Xê! R.M. e A.D.R. Gravações Xê! Com vocês Xê! Vamos lá, cena aí Essa ofensa É garantida R.M. e A.D.R. Gravações Cinco dias Uma hora Dez minutos Que eu não te vejo É lógico Eu tá só Enquanto Eu conto Eu não te vejo Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Já estou ficando Roto só de imaginar E o quê? Que eu não te vejo Suando Até o bêbolo mais alto A gente se amando Que eu não te vejo 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 Parcou, suando Não quis A gente se amando Até o bêbolo mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano O que é que cê tá esperando Gente, vamos encerrando por aqui Nosso DVD Levanta a mão em cima Pra gente finalizar todo mundo Todo mundo, todo mundo Levanta a mão em cima aí Levanta a mão em cima Vai, 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 parei não Vai, vai Vai, 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 parei não Vai, vai, parei não Vai, vai, parei não Quem gostou faz barulho aê Quem gostou faz barulho aê Obrigado Paredão Top